Bolo de milho verde cremoso assim você nunca viu! Vem comigo que não quer receitas, eu te ensino! E pra essa receitinha, eu vou começar adicionando no liquidificador 5 ovos 2 caixinhas de 395 gramas de leite condensado E agora eu vou bater muito bem esses ingredientes Depois de bater muito bem os ingredientes Eu vou colocar meia xícara de óleo O equivalente a 120 ml E vou bater mais um pouco E agora eu vou transferir essa misturinha para um recipiente E vou reservar E agora no liquidificador eu vou adicionar 300 ml de leite O leite que eu estou usando aqui é o integral E 3 latas de milho verde de 240 gramas Lembrando que todos os ingredientes estão aqui embaixo nos comentários E aproveitando que você já foi até os comentários Me diga de qual cidade você está nos assistindo Queremos conhecer melhor os nossos seguidores E se você está gostando do vídeo Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos Para você não custa nada Mas para nós faz toda a diferença E agora eu vou adicionar um vidro de 200 ml de leite de coco E agora eu vou bater tudo muito bem Depois de liquidificar tudo muito bem Ficou nessa consistência E agora eu vou colocar no recipiente com os outros ingredientes E agora eu vou adicionar meia xícara de farinha de trigo Essa que eu estou utilizando é sem fermento E agora com a ajuda de um fuê Eu vou misturar tudo muito bem E agora eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó químico Vou mexer só para incorporar o fermento à massa E agora eu vou colocar no recipiente com os outros ingredientes E agora eu vou levar para o forno Que já está pré-aquecido em 180 graus Por 60 minutos Gente, já tirei o bolo aqui do forno E olha só que maravilha É um bolo muito cremoso Que vale muito a pena você testar essa receitinha aí na sua casa Eu tenho certeza que quando você fizer Você vai ter que fazer sempre Pois todo mundo vai pedir Depois que você fizer essa receita Me conta aqui nos comentários O que todo mundo achou Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos Até a próxima Tchau, tchau Tchau